Abertura O conhecimento de novo com o Gustavo Marcelinho com o passe na mão, agora sim com a bola de primeiro tempo Bola pra Gustavo Gustavo jogou muito Aí Marcelinho, Gustavo Aí o Brasil mostra toda a sua força Ricardinho Ponto brasileiro, Gustavo O Brasil trabalha contra o ataque, Ricardo Bola pro Gustavo Excepcional no ataque Brilhante do Gustavo Marcelinho Gustavo, Gustavo de novo Outra vez funciona a bola Bola rápida 3-7-0, acabou demais pra seleção brasileira É importante lembrar Marcelo, o passe na mão aí Gustavo solta uma pancada em cima do líder americano Que tá sentindo Conte de angustia Marcelinho, bola de primeiro tempo Gustavo tá atacando sem dó nem piedade Agora acertou ali a perna do Hansel Gantificou de novo hein E aí Billings Ele vem muito quente pra baixo, então por volta, volta feio Música Clay Stanley Is rejected by Gustavo O ataque da Bulgária Olha o ponto de bloqueio do estado Espetacular O bloqueio do estado Música Longe da rede Bloqueio brasileiro Pega Triplo do Brasil Triplo Ponto Música 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 E a bola não passa Agora foi o Lee Agora foi o Lee Mais um bloqueio dele Mais um bloqueio dele, Gustavo Música 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 Sempre muito bom sentado do Gustavo Ponto de saque de Gustavo Abrimos 3 pontos Agora o estado se virava muito bem Até pro bloqueio grande Triplo 7 Brasil 2 pra Polônia Grande saque do Gustavo 8 a 2 Que saque do Gustavo O Brasil tem muito volume de jogo Gustavo Ponto do Brasil Música Ricardinho Gustavo Ponto do Brasileiro Música 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 Para o Gustavo Gustavo Bola rápida com Gustavo Depois a bola levanta Volta Volta a vida Sai na volta A torcida levanta Gustavo pelo meio Essa não tem volta Ponto no Brasil O Brasil tenta se derrubar Na defesa do Gustavo Chegando no bloqueio Que ponto Fantástico Olha o bloqueio Do Gustavo sensacional Gustavo do bloqueio O passe de pintuoso Olha o bloqueio O Tupo no Brasil Está na hora Nesse ponto de bloqueio Tinha que ser mesmo Funciona o bloqueio Funciona o bloqueio No Budavski Esse ponto Foi muito importante Poster Gustavo está demais De novo no pé De novo no pé Brasileiro funcionando De novo Abre Boqueio triplo No Brasil Ele está Extremamente Enquядante Abre Abre Peutu Abre Abre Gal Abre 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 Tchau, tchau.